Todo mundo aí? Fica zoando que o ratão é hacker? Sim, nego! Eu sou hacker! Mas eu vou mostrar pra vocês que o tipo de hacker... Eu sou o viado! É isso aí, meu nego padrão aqui! Na comunicação com os senhores! Ratão borrachudo voltando pro jogo aqui Que ele achou do nada! Pesquisando aí! Se chama... 2.0 Ratão vai entrar na Deep Web! Eu vou ser o cara mais temido de todos os tempos! Se liga aí! Vamo ver como é que é esse jogo! Tô curioso! Tô curioso que eu já fui um navegador da área! Eu já fui um navegador dos sete bares nessa porra aí! Então vamo ver! Deixa eu ver aqui como é que é! Aqui eu tô no quarto! Você! Você já fez isso! Eu tô falando com você que já entrou na Deep Web, seu arrombado! Pra ver negocinho que não era pra ver! Vou fazer a mesma coisa que você fez, ó! O Adam tá ligando pro ratão! Vamo dar um play no tutorial aí! É? Não pode! Até o Adam sabe inglês! Vai passar ver! Qual que é? Qual que é? Ele falou que... É... A Deep Web tá cheia de merda! Cheia de bagulho! E que é melhor ficar na dele aí! Entendeu? Vamo ver aí! Vai... Não pode... É como! A Deep Web é como um... 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 Jaios de bagulho, entendeu? Mas não tem motor de pesquisa E você pode explorar Clicando nas coisas, entendeu? Tem alguns programas que você pode usar Para poder fazer a pesquisa No quarto vermelho É mais ou menos isso Mais ou menos isso Comparando com a Deep Web de verdade você usa o cebolão Ta ligado, que eu to ligado Que tu ta ligado, o cebolão, nego O óleo, Jaios Ah, isso ai é só pra Só pra anotar o negócio, sacou? Ta bom, ta bom Sai daqui! Ó, G7B3 G7B3 Ele ta falando que eu tenho que procurar essas que ai Tem que ficar anotando quando eu Encontrar as oi, eu completo a porra Da chave, boto ponto N E GG, consegui a A, 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 o site Ta bom Ta Ta bom Qual a trouxa? Ta Ele ta falando ai que eu tenho que tomar cuidado Da Deep Web E de noite Pra fazer as coisas de noite E ficar olhando no canto direito Da tela Poxa Poxa não vai embora nego Por favor, você é médico Você que tem um pai médico Mostra as tosse do rato Eu pergunte se tu ou doente ou não Valeu? Porque meu plano de saúde ainda não chegou Filho, eu quero começar a navegar Já vi que eu vou me foder nesse jogo ai Ah, mas a gente chocou o menino ai ai Ai, ai, ai É o cabelinho com fome aí nego, iniciou, vamo ver Caralho, fudeu Pô, 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 pô Isso aí, entrei Como se fosse verdade, né, assim é de pior Puta errada, isso é o maior mentira do mundo Tá cara, pô chato, para de ver com esse negócio desse tutorial chato Chegou a cabelinho de novo, quer ver? Ah é, cabelinho, porra, aí o cabelinho com fome chegou aí com o compiler Vai me bloquear, vamo ver o que vai acontecer O que é pra fazer, nego? O que é pra fazer? Include lá o stream, include o estúdio Ah, STH, inclu... Ih, eu não prestei atenção, nego Tá cara, pô, chato, para de ver com esse negócio desse tutorial chato Será que é pra me digitar um negócio aqui, nego? É pra me digitar um negócio, cadê? Não tá chegando o teclado, tá de noite aqui Include IOS stream Aqui, cadê o chato, padrão Ah, já foi, aí tá bom Include, STH, 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 STDIO, isso aqui eu conheci, hein, NÃO ST, ST, DI, 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 DIO, PONT, HUH Isso aqui é da biblioteca la do JAPE, ó Isso aí eu conheço Aham, aham, caralho, ele é muito chato, esse cara é muito chato Pô, vamo ver se conhece os caras aí Ah, tu tá prestar atenção na coisa aí, nego Miniatinho, sai Miniatinho, ele é hacker também Tu é hacker Miniatinho? Vamos sorrar aqui pra caralho Porra nenhuma Caralho, mané Vai, eu quero jogar essa porra Morri Já foi a porra da câmera aqui Sorrar pra tudo poder carro A bicha cai Essa bicha é boa mesmo Ih, chegou o caveirinho aí de novo, meu Chegou o caveirinho aí de novo Am, 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 am Mole, mole pra gente, é isso daí Ih, caralho, fodeu Chegou aqui? É isso? É isso? É isso? É isso? Porra, não sei como é que é isso aí, não Vai explodir, nego Ah, fui hackeado Esse eu não sei, nego Esse eu realmente não sei Rapaz, esse eu não sei não Como é que faz? Pá e bola Pá Nuvezinha Porra, tá de sacanagem comigo, né, filha da puto? Eu não sei como é que é isso aí, o demônio Pá e pá Black Eu não sei Eu nem sei o que eu fiz, mas eu fiz Não sei Só sei que foi assim Tá bom, cara, tá bom, chato pra caralho Resetando o mole Foda-se Tô resetando o mole porque é assim que isso faz É assim que troca o IP O cara vai parar de falar comigo E eu vou entrar na Deep Web E eu vou ser o terror das menininhas aí E você que tá pensando em entrar na Deep Web Vamos lá, aqui é o meu bloco de notas Tranquilão Padrão Deixa eu ver aqui Aqui é a N Vamos ver a N, ó Essa é a parte que eu não tenho nem ideia de onde é que eu vou Vou na minha página central Vamos ver o que que tem aqui Realmente, a navegação pelo seu bolão tá igual Você não tem o motor de busca, mas você consegue sair pulando, 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 pulando e pulando Vamos ver o que que é esse Charles Eu aqui Nós temos aqui, não tem como conectar Vou fazer o seguinte Eu vou salvar o negócio do Charles Eu Porque, ó, já não tá querendo entrar essa merda Copia, cola, aqui, padrão Por favor, né Por favor E a parte que eu fecho aqui Ah, tá aqui atrás Vambora Bota aqui pra mim Esse daqui eu vou botar Charles Charles Eu, ó Vou botar aqui no cantinho aqui o meu negócio Vamos ver Vamos lá Deixa eu ver aqui Por enquanto não tá igual Vamos ver na tchus, 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 não sei o que Ó You have been chosen You have always been wakened Esse é site de macumba Tem muito na deepweb De repente tem alguma coisa escondida aqui Deixa eu ver Ih, caralho Problema que a qualquer momento eu posso ser hackeado Isso acontece muito na deepweb Do nada o teu drive cd começa a abrir Tá fazendo um ritual macabro aqui Isso aqui acontece, ó Tá vendo o negócio do olho? Tá vendo o negócio do olho que tu enxerga que tu não quer enxergar Vou sair desse site Vou sair desse site que ele é muito perturbante Deixa eu ver aqui É... O, 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 o... Ih, rapá Eu já vi essa porra, hein This handy site has been sized Governo americano Pegou esse site aí Vamo, vamo guardar Sitezinho com o governo americano Tô fazendo as minhas anotação Site bucha Site bucha Site bucha Do governo Padrão Vamo ver o dark boom Dark book Opa Nós temos aqui, ó Contact to below Acesso Welcome to dark boom Twist site Tipo uma rede social Da... 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 Da Deep Web Vou fazer o seguinte Eu vou guardar esse link aqui Aí eu vou anotar aqui 48D Calma aí 48D 454 68P 666P 057P 280C 2963 17P 8P 99 Esse daqui é o código Vou botar aqui Dark boom Tô anotando tudo Porque realmente o que o cara falou isso tem que ficar anotando Site bucha do governo O Charles eu... Aquele Charles eu não tinha necessidade de anotar não Death Lord Vamo ver Rapaz Isso daí é complicado Isso é site de suicida Tem monte de Deep Web É... Maneiras de você se matar Maneiras de você matar os outros Maneiras de você fazer os outros se matar Só tem bucha aí Vamo ver aqui ó Nós temos aqui log Aqui... Isso aqui eu vou anotar hein Tem um negócio aqui Vamo ver se a gente consegue entrar Vamo ver se é um link isso daqui Olha ó É... É merda Não é isso Tá meio cagado isso daí Vamo conferir Vou tentar aqui de novo Mas sem o log O problema aqui A Deep Web não usa HTTP Já tá errado aí hein Porra Tá de sacanagem comigo não Filha da puta Vamo lá Deep Weed Iiiiiiii Site de maconha Quer ver ó Por que que Deep Weed tá fora né Deep Weed tá fora Eu vou dar uma resetada no meu modem Porque de repente É o IP que eu tô usando Que tá causando um balangolê aí Tá até mais rápido hein Tá uma merda Esse Deep Weed aí tá uma bosta Double up Que que é isso Tá uma bosta também Fora do ar Os caras tão derrubando a porra toda aí Flame Fora do ar também Que que aconteceu aí? Que que aconteceu? Fresh Trades Aí Fresh Trades entrou Warning Adultos Postos do Office Ih rapaz Esse daí é comercializando Porra de barulho foi esse Meu Deus É comercializando as bagulhas Eu não sei o que que é não nego Mas provavelmente deve tá fazendo dieta do demônio Ó isso aqui é um e-mail E-mail da Deep Web Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui Ah tá chatão essa porra Pra mim apareceu os bagulho maneirão Eita Rapá moleque Devassa Tá na Deep Web essa velha aí ó Caralha só Eita porra Tá explícito o negócio aí hein Caralha só Falando com o Sergominho Sergominho só tá dando uns pega na velhota Deixa eu ver aqui Pá não vou ler essa porra toda não Pronto Tá aí Na moral esse é o site da velhota Se você quer dar uns pega na velhota Entra na Deep Web Pega o e-mail aí E a Grammar Fantasy vai chegar junto com você Hide Question Tá fora do ar Hide Question Tá bem bosta Is Evil Ih rapaz Tá bem bosta também Tudo fora do ar essas porra Kill for me Isso aí tem na Deep Web Que eu já vi Isso aí é pra contratar os assassinos velho Você pode mandar matar o Lawrence Park Você pode mandar matar a Megan Williams Você pode mandar matar o Jason Balling Você pode mandar matar o Drizzy Gordão Eita aí ó Drizzy Gordão Por 12 mil você pode mandar matar o Drizzy Gordão É só mandar um e-mail Vou mandar um e-mail pra esse filho da puta aí Vamos ver qual é Entendeu? Deixa eu anotar o e-mail dele aqui ó Pronto anotado Qualquer coisa ó E-mail para mandar matar a minha gaga Eita Eita Porra é essa? Porra é essa fiada? Puta que parou eu to me hackeando do nada Ai ai Deixa eu comer que eu to mobile Eu to mobile Eu to tranquilo pro hacke Ih mole 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 Spoof 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 Screams Gad 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 Spoof Action Screams Abre paletes Dois mil anos depois Cg Point Ah não Mec não Não puta que pariu Porra Agora porra do porra Fuou mesmo Na fé Porra que merda mano Tava ali e os caras me hackearam Pô tava mandando a pensão Tava como Prrrrra Pra ver que eu perdi minhas habilidades aqui Tá foda essa porra ai Porra demora Ih velho Eu vou ter que trocar meu IP Eu vou ter que trocar meu IP Porque tá complicado Tá complicado eu ter que mandar trocar meu IP Porque os caras tão me descobrindo muito fácil Os caras tão me descobrindo muito fácil Tá ligado? Padrão Já foi Read me Isso It's Adam again I just found you the headroom Only open 30 times Look at the calendar The top corner And the screen And see once it's 30 Game over Ah mano caguei né Deixa eu ver o calendário ai que tu falou Aô cara Você fica alentrando as minhas coisas ai né Eu não gosto dessa porra não entendeu Bora ai Por enquanto tá tudo anotadinho Vamo ver aqui Que o formame mano Ih rapaz nude de Youtube Será que tem nude do rato ai né Eita porra Tem nude dos Youtube tudo aqui né Tem do ratão velho Tem o meu nude Ih rapaz Vai dar saia dessa porra aqui Que isso aqui ta comprometedor demais Vamo ver aqui Orgão Market Rapaz Isso ai tem na Deep Web também Tu compra uns órgão lá velho Tu compra dedo Tu compra coração Tu compra orelha Vamos ver os produtinho que tem Caraca Tem ri Que isso aqui live Sei lá Porra tá muito caro isso dai meu Coração tá barato demais Mas velho ó 41 anos o coração tá velho demais Se fosse uns de 18 ai valia a pena Deixa eu ver aqui Gente é hacker Ué to precisando né Porque como hacker aqui eu to meio bosta Ah os cara não querem me alugar a porra do hacker É Shibai Ih rapaz os cara vão me hackear de novo Tá maluco rapaz E o cara respirou assim Ó pô dá mole Eu te ligo logo Eu sou filho de Deus rapaz O cara dá uma respirada E Nem fudendo Tango Down Eita porra Isso ai é site de assassino também hein Ó o cara só precisa Do nome da idade Do endereço do trabalho Dos robins Tá precisando de bajar né Vou só te dar uma foto filho Porra o cara é profissional Ó o portfólio do cara ai nego Do negão Aí ó 25 mil Extermina alguém pra você hein Caraca o cara é sinistro Vamos ver o pagamento como é que é Feito o bitcoin Às vezes você paga o bitcoin esse maluco Tentão maker Vamos ver ai Ih rapaz Se solta na deepweb também Isso é foda Reza lenda que tem uns cara que sequestram uma menina Corta os membros Bota membro de boneca E vem Isso é sinistro Vamos contactar o cara ai pra incomodar uma bonequinha Eu quero uma bonequinha anã Será que os cara consegue? Que isso filho Para com essa porra Eu não quero nada não Eu não quero não 150 mil então Precara demais Eu não quero não Mas eu vou anotar esse código ai tá Delugaram Ih rapaz Essas histórias sobrenaturais Que isso Submite a sacrifice Iiiiiiii Consegui um código aqui Código da mãe Por enquanto eu amado Eu thank you Vamo lá Vamo anotar esse código ai também Vamo ver hoje Que não acabou ainda não The zero deep Look where we have Isso aqui é interessante hein Ah Tô perdendo porra nenhuma Tô boiando mais Que filha de putinha dos pais aqui Vamo ver os exploits Ah só tem bagulho de hackbush aqui né Que mané chuk Que mané Isso ai não presta não Pode ser interessante mas também não pode ser Eu não vou reescrever esse código ai não Ih tá tocando de novo Caralho Fodeu I found you MENTIRA RESETA O BODY RESETA O BODY CARA O MEU SONO Aliviado Resetei o bode Troquei o ip Para eu hein Como é que o cara me encontra Liga pra mim Eu hein beijo me liga Porra como é que eu vou fazer ai pra conectar nos negócios ai nego Tem alguns sites que eu não to conseguindo entrar entendeu Opa Entrei no site aqui que eu não tinha conseguido entrar Usei o website, o rossy handbook e os próprios Ih rapazete pedofilia viado Isso aqui é zoado demais véi Porra tem gente aqui chegando aqui Será que é do ar Ah filha da puta Puta que pariu Ah filha da puta Eu vou jogar nessa porra Vai tomar no cu Acabou aqui Eu não quero mais jogar isso aqui não Tá louco Merdei Toda aqui Acabou Acabou Deixa o like ai se você quiser de novo Não quero mais jogar Mas se tu deixar o like bater Eu vou Caralho Caralho véi Tô indo nessa atiço Tô indo